E um homem de 45 anos morreu após ser atingido pelo semi-reboque de uma carreta carregada de milheto que havia tombado na BR-135 lá no município de Santa Luz. Vamos com as informações ao vivo diretamente de Bom Jesus com o nosso repórter Danilo Eliezer que continua viajando pelo sul do nosso estado e traz informações a respeito desse acidente. Quais os detalhes, qual a dinâmica desse acidente? Danilo, é com você. Oi, Trace, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. Um excelente sexta-feira a todos. Trace, esse caso aconteceu ainda na manhã de ontem. Por volta das 5h40 da manhã, houve um tombamento de um caminhão que trazia milheto aqui para a região sul do nosso estado. Esse tombamento não houve feridos, foram apenas danos materiais. A PRF esteve no local para atender a sua ocorrência e pouco tempo depois se liberou esse espaço e a carreta continuou lá nesse local que se tratava de uma fazenda no município de Santa Luz, aqui no sul do Kiai. E a carreta ficou nessa fazenda às margens de uma rodovia. De acordo com as informações divulgadas pela PRF, pouco tempo depois, por volta das 11h50 da manhã, a equipe então recebeu um outro chamado envolvendo esse mesmo acidente. De acordo com as informações que foram repassadas à polícia, um homem acabou morto e um outro ferido enquanto estavam saqueando a mercadoria desse caminhão que havia sido tombado. Durante o saqueamento dessa mercadoria, que várias pessoas estiveram nesse local para saquear esse caminhão, um semireboque acabou virando e acabou atingindo duas pessoas que estavam no local fazendo esse saque. De acordo com as informações, um homem morreu ainda no local, ele era natural de Palmeiras, do Piauí, e uma outra pessoa acabou sendo ferida e foi encaminhada para o hospital mais próximo pelo SAMU. De acordo ainda com as informações divulgadas pela PRF, essas pessoas que estavam fazendo esse saque dessa mercadoria haviam sido autorizadas pelo proprietário desse caminhão, de acordo com informações que as testemunhas do local repassaram. A gente ainda segue acompanhando as informações sobre esse caso, que ainda são bem preliminares, e qualquer novidade eu trago para você, Três. Volto com você aí no estúdio e desejo um excelente sexta-feira e um excelente final de semana a todos que nos acompanham.